Oi, meus amores! Hoje vamos fazer uns vasinhos, gente, em forma de cestinha. Se pra vocês plantarem suculentas, fazerem lembrancinhas, bem, vocês é que sabem o que vai fazer, né? Eu vou fazer o vaso em forma de cestinha pra vocês, gente. Vamos utilizar um vasinho desse de violeta, que a gente... Todo mundo que tem planta tem vasinho desses, né, gente? Um pedaço de arame, que pode ser substituído por um barbante, se vocês tiverem ajuda, logo eu já digo como. Um pedacinho de fio, gente, olha, fio mesmo velho de construção, que eu tirei a capa nas pontas, e vou fazer isso aqui na pontinha dele, ó, dá uma voltinha. Vocês já vão saber agora, pra quê? Que isso aqui vai ser a alça da nossa cestinha, ok? E vocês escolhem a massa que querem fazer, essa minha tem duas medidas de areia peneirada bem fina, e uma medida de cimento, e que não fique muito mole, viu, gente? Olha, tá vendo a textura da massa? Mais ou menos, essa textura. Então, vamos lá. Já passei óleo no meu vasinho, vou começar a colocar a massa. Apertamos bem, pra ficar bem certinho, não ficar buraco. Como a gente molda qualquer vaso, gente. Sem segredo nenhum. Se vocês quiserem, pode vir aqui na borda, ó, e ir fazendo curvinhas assim, com o dedo mesmo. E fazendo voltinhas, pra ele ficar... Com detalhe na borda, viu, gente? Se não ficar certinho, depois de virar aí as voltinhas... Só que essa aqui eu não vou fazer com voltinha, não. Eu já fiz um, e essa aqui eu vou deixar sem voltinha. Bem, feito isso, o que que eu vou fazer? Vou pegar o arame, colocar aqui... Igual eu falei, se vocês tiverem ajuda pra ajudar vocês a amarrar, pode ser um barbante mesmo. Mas eu não tenho, eu vou fazer sozinha, então... Com o barbante, eu não dou conta de amarrar sozinha. Aperta, olha. Aperta. E junta aqui o arame. Viram? Só isso, por enquanto. Aí, ajeita direitinho de novo. Porque enquanto vocês mexem, ela pode sair do lugar. Vem com o nosso arame e enfia aqui. Essa voltinha, gente, é pra segurar melhor na massa. De um lado. Do outro. E agora, eu vou pôr mais um pouquinho de massa aqui. Pra ficar bem firme. Minha massa ainda tava um pouco mole, gente. Porque ela tá descendo, ó. Que eu tô mexendo, ela tá descendo. Mas não tem nada, não. A hora que eu parar de mexer, ela fica quietinha. Aí, nesse momento mesmo, você já pode pegar alguma coisa e fazer o buraco no fundo pra drenagem da água. Fez o buraquinho. Esperamos secar pra ver o resultado, ok? Viram como é facinho? Então, vamos ver o resultado depois. Bem, amadinhos, temos... Tenho esse aqui que já está seco. Vou desinformar com vocês pra saber o resultado. Gente, esse aqui eu fiz com a massinha de modelar que eu tô provando. Não foi com a areia e cimento, não. Mas, como eu disse, vocês... É que escolhem a massa que vocês vão fazer. Eu tô dizendo que vocês vão ver aqui a massa diferente. E vão ficar curiosos. Tirei o arame. Solto ela assim. Vou dar a volta e apertar o fundo. Tá saindo. Nesse caso, o meu arame soltou. Como eu disse, gente, é uma massinha que eu tô provando. Então, parece que a massa não é muito forte, não. Mas, eu não vou... Cortar, nem nada, pra vocês verem que tudo tem conserto. Eu coloco o meu arame aqui de novo. Vou colocar ele aqui. Bem no lugarzinho que ele quebrou. E o que que eu vou fazer? Vou colocar a massinha aqui, gente. A massinha de cimento que eu tava fazendo a outra. Olha. Deixa eu pôr a massa aqui. Vou colocar a massinha de cimento. Às vezes, gente, eu acho até bom quando acontecem essas coisas, sabe? Porque aí, eu já conserto pra vocês verem. Na hora. Aí, eu acho que ele não vai ficar quietinho. Por quê? Porque... Olha aqui. Tá vendo? Não ficou. Vamos tentar de novo. Dessa vez, até caiu um pedaço. Parece que minha massa não deu certo. Aqui, eu tava provando. Mas, essa aqui vai dar. E como eu vi que a massa ficou fraquinha, o que que eu vou fazer? Da outra massa de... De cimento, eu vou revestir todo ele por dentro. Pra evitar de quebrar de novo, né? Eu acho que só que vai ter necessidade, só que nas bordas aqui, tá mais fino. Olha. Vocês aprenderam o jeito certo de fazer. O jeito errado. Bem, o jeito errado não, né? Porque a massinha eu não ensinei pra vocês. E parece que eu nem vou ensinar. Porque, não sei, ainda vou ver. Se é porque ficou fino, ou se é porque a massinha era ruim. Tá vendo? Tchau. Olha, amores, já revesti, reforcei, sei lá, toda a parte de dentro, acho que reforcei melhor, né? Agora, vou pegar um paninho, só limpar aqui, aonde eu não quero que fique a massa, aqui eu fiz um, tipo um morrinho aqui de massa, ó, pra ficar mais forte. Vou limpando, porque senão depois essa massa seca aqui, a gente tem que lixar, vai ficar canseira. Respeitei as voltinhas, porque eu queria ele com voltinha. E é isso aí, meus amores. Nossa, a cestinha já tá pronta. Olha, aqui uma, aqui a outra que tá esperando secar, bem, essa aqui agora também vai ter que secar de novo, né? E é tudo que temos pra hoje. Vocês gostaram da cestinha? Qual a ideia mirabolante que vocês têm pra usar essa cestinha? Gente, é isso que eu gosto de ver. As ideias que vocês têm, bem, é o que eu mais gosto de ver. As ideias que vocês têm a partir das ideias que eu tô pra vocês. Isso é muito legal, né? Olhem a cestinha. Aí, vocês viram que ela fica assim, meia dançando? Claro, porque a gente apertou aqui e ele perdeu forma aqui embaixo. Mas isso aqui é facinho de resolver. Ora, vocês vão lá na calçada de vocês, a calçada de cimento. Todo mundo tem um pedacinho de calçada em casa, né? Pega o vasinho, põe assim, ó, só dá uma esfregadinha que ele nivela o fundo e fica perfeito. Um beijo a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do joinha, de compartilhar o vídeo, pra que mais pessoas possam ver. Um abraço pra hoje, amores. Até o próximo vídeo.